Muito bem, já estamos lá com o nosso plantão Malagoas, é super sexta-feira, eita Arthur, tô sabendo o que vai ter, viu, tô sabendo. Obrigado a você pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha só, hoje é dia de formatura e de mais de 900 novos soldados à polícia militar. O Evandro Amorim acompanhou tudo, conta pra gente agora ao vivo. Boa tarde, Evandro, é com você, pode chegar com a informação. Olha aí a galera aí, ó, coisa bonita de se ver. Há mais de quatro anos... No momento, o secretário de Segurança do Estado de Alagoas, Lima Júnior, está aí discursando, e na sequência, o governador do Estado, Renan Filho, também irá discursar. É um motivo de alegria, a gente já presenciou por aqui, viu, Laura, pra você que nos acompanha ao vivo pelo plantão Alagoas, A emoção desses homens, e dessas mulheres, e dos familiares, que vieram em peso, prestigiar e acompanhar. Um concurso que foi realizado em 2017, e que termina hoje, com a formatura dos novos soldados que irão compor, a nossa querida polícia militar, Lauro. A parte, eu jurava que tu também estava se formando. Eu quero ver o novo corte de cabelo do Evandro. Presta atenção. Ô, Evandro, peça aí pro seu cinegrafista, por gentileza, dá aí um lelelê em você. Porque, eu disse, se o Evandro está se formando, a galera aí toda perfilara, quero ver, mostra aí, mostra aí. Agora, eu disse, pronto, o homem está se formando também. Ó, mas, rapaz, ele é capitão-general de Brigada do Universo. É, Evandro Amorim. Aê, ó, mandou bem, mandou bem. Desejo sorte a todos os... O soldado da nossa querida TV Pouca. É isso aí, o soldado da notícia, soldado sempre em prontidão. Muito bacana. 900 novos policiais militares, né, Evandro, aí pra reforçar a nossa segurança. Coisa boa. Olha só, que lindo, que imagem bacana. Abra a imagem, vamos ver a imagem. Olha só, esse momento bacana, 900 novos policiais aí pra dar um reforço. Ô, Lauro, é suficiente, é muito, não sei, meu amigo. O que importa é que nós teremos, a partir de agora, 900 novos policiais nas ruas. São mais 900, na verdade, né, Dani? Quase mil policiais nas ruas pra nos proteger, pra nos dar segurança, pra reforçar. Quando você sai de casa, quando o seu filho sai de casa, tá aí, ó. Esses jovens policiais, a partir de agora, passam também a serem responsáveis pela nossa segurança. É, e ainda hoje nós teremos mais detalhes desse caso aí, com entrevista com o governador. Nós vamos, não passa por aqui não, não acaba aqui não. Já, já, uma entrevista com o governador do estado pra falar sobre esses nossos, esses nossos novos policiais. Valeu! Olha, uma operação da polícia militar prendeu no bairro Andares, um grupo suspeito de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e homicídios. São cinco adultos e um adolescente, como mostra agora a reportagem de Olha Só as Armas, de Watson Correia. Watson, na tela do plantão, a história é sua, pode contar. Olha, Laura, um trabalho incansável, né? Uma operação desencadeada pelo grupo de investigação da Polícia Civil de Alagoas acabou prendendo várias pessoas numa grota na parte alta da capital alagoana, na grota do Andares. Esse grupo preso é um grupo que já vinha com envolvimento em tráfico de drogas, homicídios naquela região e a Polícia Civil, através desse grupo de inteligência, deu a butada certeira e acabou prendendo essas pessoas, inclusive apreendendo munições e uma grande quantidade de drogas. Para trazer melhores detalhes sobre essa operação, a gente conversa com o coordenador da operação. Então, coordenador, vocês chegaram lá já numa operação bem montada para prender essas pessoas, né? Exatamente. Existia toda uma investigação antes da operação. Inclusive, há 15 dias atrás, a gente fez uma operação no Morro do Urubu, que fica por trás do Poço de Jacutinga, com o intuito de prender esse grupo, a informação que andava bem armado, e a prender droga. Infelizmente, há 15 dias atrás, a gente não teve êxito. Eles conseguiram fugir porque é uma região cercada de mata. Dois dias depois que a gente fez essa incursão no Morro do Urubu, eles tentaram contra a vida de um cidadão lá, deram um monte de tiro, o pessoal do 5º Batalhão foi para lá, eles atiraram contra o carro da polícia. Uma turma ousada. Uma turma ousada. E aí, a gente continuou a investigação, avançou na investigação e descobrimos que eles tinham brigado, tinham se escondido na Grota do Antares. E aí, a gente começou de novo com a investigação, levantando os possíveis locais onde eles poderiam estar, na Grota, e fizemos um estudo para poder fechar essa Grota, para que a gente pudesse pegar eles. Vocês aprenderam uma grande quantidade de drogas, e o que chama a atenção, até rádio comunicador. E esse rádio comunicador, como é que eles trabalhavam com esse equipamento eletrônico? Eu acredito que o pessoal fica com a droga na parte de baixo da Grota, e fica alguém com o rádio em cima, vendo se aviste a polícia, o movimento e tal, e informa a eles. Porque tem mata próximo a esses locais. Então, eu acho que o grande êxito da nossa operação é o fato do carro descaracterizado. A gente poder chegar e pegar no fator surpresa, entendeu? Então, a gente fez o estudo... Exatamente, fizemos o estudo de como conter, fechar a Grota. Aí, a gente pediu apoio do BOPE, pedimos apoio do BPTRAN. Então, como determina o governo, que pega a integração das forças de segurança, para que tenha êxito nas coisas, então, a gente chamou, convidou o BOPE para participar da operação conosco, convidou o BPTRAN, fizemos a contenção na Grota, pegamos os dois logo na descida da escadaria, descemos a Grota e pegamos o resto de embaixo. Então, pegamos arma, droga, uma capa de colete, munição, radiocomunicador, então, a operação foi um sucesso. Foi bem sucedida. Agora, me conta, já puxou a ficha dessas pessoas, elas têm diversos envolvimentos, como tráfico de drogas, assaltos, o que a gente pode adiantar? Exatamente. Comicídios também. Exatamente. Aí, tem um deles aí, está preso, um baiano, a gente já sabe que ele já falou para a gente que ele já foi preso na Bahia por tráfico de drogas, duas vezes, duas oportunidades. E tem outros que têm outras passagens também, por tráfico de drogas e assalto e essas coisas todinhas. Parabéns pela operação, parabéns ao grupo de investigação da Delegacia Geral da Polícia Civil de Alagoas, que acabou prendendo essas pessoas e trazidas aqui para a Central de Flagrantes. Armas, munições e drogas foram apreendidas. Lauro, sai com você e o plantão Alagoas. Perfeito, Atzo, parabéns. É assim que a gente gosta de ver a nossa polícia tirando de circulação esses balas, esses bandidos que tanto nos incomodam. E presta atenção, ó, que é um menor de idade, que é um adolescente na história, metido no meio. Ó, tem que mudar esse tal desse estatuto da criança e do adolescente, o tal do ECA. Tem que endurecer e sair do contrário muitos outros adolescentes. No tempo, né, que o ECA nasceu, vinte e tantos anos atrás, os menores batiam uma carteira, era o crime maior que eles faziam, era isso. Pulava o muro, um negocinho. Hoje eles estão chefiando organizações criminosas. Não se iludam. Tem hoje adolescente que é chefe de gangue, de quadrilha, de organização criminosa. Então tem que mudar, tem que rever isso. Muito tempo já passou, a história mudou. Então vamos rever esse estatuto. Senhores que são responsáveis por isso. Por favor, mudem. Tá na hora, será que ninguém se tocou ainda? Olha só, hein, saiu hoje do sistema prisional de Alagoas, Igor Amaral Casado, um dos investigados de planejar a morte do administrador Jaedes Ferreira Jr. Junto com a mãe dele, a Sueli Moraes Amaral. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes desse caso, viu? E como fica a situação, inclusive, de mãe e filho a partir de agora. Tá aí, portanto, o Igor já está em casa. E imagens divulgadas pelo delegado da Barra de São Miguel e de Marechal Deodoro, Leonan Pinheiro, mostram um assaltante que vem agindo lá no litoral sul. Essas imagens aí revelam um arrombamento registrado no dia 5 desse mês. lá na Vila Niquim. Quem conhece a Barra de São Miguel sabe onde fica a Vila Niquim. Veja lá o bandido dele, ele tá lá dentro da casa, na maior tranquilidade desse mundo. Como se fosse o proprietário. Isso aí é um restaurante, ó. Vê lá. Olha lá. Vai lá, tranquilo. Ele tá com medo de alguma coisa? Tá preocupado com alguma coisa? Absolutamente, rapaz. Esse ladrão safado lá na Vila Niquim. Lugar tão bacana, tão gostoso, ali na beira do rio. E o bandido, ó. Rio Niquim, por sinal, né? O mesmo nome. E o bandido lá agindo com a maior... 1h30 da manhã do dia 5. E ele na maior tranquilidade, magia. Na maior calma. Tá vendo aí, Severininho? Como é que esses ladrões... Se você reconhecer esse mala, diz que denuncia. Tá aí o número 181. Segurança.al.gov.br. É a página onde você pode fazer também a denúncia. Denuncie e evite que esse bandido, esse ladrão tá chegando. Carnaval. Vai que ele invade a sua casa aí. Você tem casa na barra? Você costuma veranear na barra? Vai pro cara... Tá chegando. De repente, se você conhece e não denuncia, ele vai invadir a sua casa, viu? Vai invadir a sua casa. Então, olha, ajuda a polícia aí a botar esse bandido na cadeia. Segundo o delegado, esse mesmo assaltante aí foi ao local, sabe quantas vezes seguidas? Três. Três vezes seguidas. Percebeu a facilidade. Roubou tablets. Roubou equipamentos de som. Um relógio. Tá certo? Mas assim, olha, apesar dele estar com a cabeça ali, o rosto coberto e tal, a polícia acredita que ele pode ser reconhecido. Eu também acredito. Por quê? Vai que tem uma marca no corpo, um trejeito ali. Informações, se você tiver, que levem a polícia até esse rapaz, vai no WhatsApp da própria delegacia 99149-3334. 9-9149-3334. Isso, esse é o WhatsApp da delegacia. Ou você pode também, no disco Denúncia 181, na página segurança.l.gov.br, tá aí, pra você ver, olha lá, o WhatsApp da 17ª Delegacia de Polícia, ou 17ª Distrito Policial, 99149-3334. Faça a denúncia. Tire esse ladrão de circulação. Ele pode invadir a sua casa também. E um jovem de 21 anos, preso pelo BOP, com mais de 50 quilos de maconha na Xanda Jaqueira. Durante a abordagem, o jovem tentou subornar os policiais. Aí só se complicou mais. Quem conta a história, na tela do plantão, é você, Watson Correia. Pode dizer pra gente. Vai, como é que foi isso? Lauro, nós estamos na Central de Flagrantes e o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, acabou trazendo aqui pra delegacia mais de 50 quilos de maconha prensada. Olha aí a quantidade dessa droga que foi apreendida na Xanda Jaqueira. Uma pessoa foi presa, identificada por Daniel Araújo da Silva, de 21 anos de idade. Agora, presta atenção. Os policiais não quiseram gravar a entrevista, mas nos contaram o seguinte. Que foram acionados pra uma tentativa de homicídio na região e essa pessoa baleada acabou falando que iria entregar essa droga. E os policiais começaram a investigação e seguiram pra determinada área lá da Xanda Jaqueira que acabou descobrindo e apreendendo esses mais de 50 quilos de maconha prensada. O Daniel está preso, não é? Uma pessoa está presa e o trabalho de investigação prossegue aqui na delegacia com o delegado plantonista. Segue com você e o plantão Alagoas. Márcio, portanto, jovem, mais de 50 quilos de maconha, meu amigo. Tá aqui, ó, a droga toda, a porcaria toda tirada de circulação pela polícia. Acabou. Essa não vai chegar aos jovens, não vai destruir famílias, não vai destruir lares. Isso aqui vai pro incinerador. E já estão presos os guardas municipais suspeitos de espancar e matar um homem lá em Branquinha, na zona da mata. Segundo o Ministério Público Estadual, a guarda municipal funciona de forma ilegal na cidade. Ixi, Maria, tem isso, hein? Acompanhe agora a reportagem do Watson Correa, Valdemir Mariano e o Elson Rodrigues na tela do plantão. A história é de vocês. Pode contar pra gente. Viralizou na internet e mostra uma pessoa bastante alterada na cidade de Branquinha, Alagoas. Aí dá pedada na porta aí, ó. Olha lá. Liga pros homens. Cala a boca, meu. Já ouviu, mano? Já ouviu? Deixa eu matar aí. Deu em mim, mas não, ó. Deu em mim, não. Ela deu em mim, ela. É porque eu sou homem, não vi aqui, não. Deu em mim, ó. Minha cabeça tá inchada. Vem pra cá, hein? Oi. Não, 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 não. Calma aqui, por favor. Tô bem, tô bem, tô bem. Top. Tá inchada aqui na minha cabeça. Deu em mim aí, ó. Em seguida, a guarda municipal chega ao local da ocorrência, agindo com agressão. O portão da casa chegou a ser arrancado e as telhas danificadas. A vítima acredita que a fúria do suspeito ocorreu por conta da homofobia. Creio eu que tenha sido esse também o motivo e também pelo fato que nem eu, nem Jonas permitiu ele adentrar a nossa casa com o nosso colega. A pessoa levada na mala da viatura é Wanderson Alves dos Santos, 18 anos de idade, encontrada morta numa área de mata com um tiro na cabeça. A polícia investiga os guardas, já Elson Ferreira da Silva e Carlos Alberto da Silva, suspeitos da morte. Seguimos a viatura que eles estavam. Em seguida, fomos surpreendidos por um homem intimidando nossa equipe. Por que você está seguindo a gente? Estou seguindo vocês. Está seguindo? Não, eu não posso largar para ele, eu não posso sair do trabalho para ir em casa, só fiz informar a vocês que foi. Você trabalha na guarda municipal também? Não, trabalho na prefeitura. Tentamos de todas as formas conversar com o supervisor da guarda municipal, mas a ordem foi fechar a sede. A polícia civil vai iniciar uma investigação para apurar porque os guardas municipais utilizam armas de grosso calibre no trabalho. Nesse caso, você vê que eles aparecem na rua, na abordagem, eles estão armados e aparecem posteriormente em fotografias armadas. Então é preciso que a gente instaure também esse inquérito policial. A gente sabe que a autorização para guardas municipais são de cidades acima de 50 mil habitantes, com treinamento. Veja nas imagens os guardas fortemente armados, sem nenhuma autorização legal para o porte de arma de fogo. Quem mora na cidade de 10 mil habitantes tem medo da truculência e denuncia. Elas já chegam também querendo ter a sua autoridade, praticamente querendo ser um policial. Já ouviu alguém armado? Já, já vi sim. Que tipo de arma? Doze espingadas, revolver, pistola, sempre eles... Avisagem com truculência? Isso, chegam batendo, empurrando dentro da mala, da viatura. Normal isso? Isso é normal. O promotor da cidade confirma que não existe nenhum critério na contratação dos guardas da cidade de Branquinha. Nós temos aqui um procedimento para a elaboração de um táxi junto com o prefeito, que já se dispôs a isso, para se realizar o concurso. Porque parece que não há concurso da guarda municipal de Branquinha. E a questão das armas ainda está sob júdice isso no STF, mas mesmo que se autorize o uso dessas armas, haverá um curso preparatório, toda uma estrutura para que os guardas possam utilizar a arma. Hoje eles não podem utilizar a arma. O Ministério Público Estadual pediu o afastamento dos envolvidos e a Justiça determinou a prisão dos guardas, Jaelson Ferreira da Silva e Carlos Alberto da Silva. Meu Deus, quanta truculência, minha gente. Quanta truculência. O cara, pelo que tudo indica, ele ia chegar na casa dos rapazes ali, dos moços, eles não permitiram, ele estava com um amigo deles, ele disse, você não vai poder entrar aqui não. E ele ficou bravo por conta disso, não sei se pela questão da homofobia ou por ter tido a entrada negada, impedida lá na casa dos rapazes. E ele ficou enfurecido, quebrou o portão, fez uma bagunça só. É certo, completamente errado, completamente errado. Chama a Guarda Civil Municipal. Vejam como eles chegam. É certo, também completamente errado. Completamente errado. Levam para a delegacia. Levam para a delegacia. Isso em União dos Palmares. Não foi possível registrar a ocorrência, os rapazes parecem que desistiram. Não, não, vamos embora. Daí, os mesmos guardas civis que aparecem nessa sessão de tortura, de espancamento fortíssima, conduzem o rapaz de volta. O rapaz desapareceu. Três dias depois, são encontrados um corpo numa área de Matagal, numa fazenda. Acredita-se fortemente que seja o Everson, esse rapaz aí. Ele tinha um tiro na cabeça, porém, é bom deixar claro, que somente depois de feitos os exames no IML, é que se vai ter certeza que é ele ou não. Ou o reconhecimento, se é que é possível, ele estava já em estado de decomposição, o reconhecimento por parte de algum parênteses. É um fato, é um fato. Os dois guardas municipais já estão presos, lá no Centro Integrado de Segurança Pública, eles estão presos, os dois guardas municipais. A nossa equipe de reportagem tem um momento dentro da matéria. E ontem o repórter Watson Correa relatou por telefone que estava sendo ameaçado, que a equipe estava sendo ameaçada por um rapaz. Esse rapaz se diz funcionário da prefeitura e na hora em que nós paramos e abordamos, ó, quem é que você está nos seguindo? Eu parei para dizer que já está... Quem é esse rapaz dentro da prefeitura que persegue a equipe de reportagem para dizer que está tudo resolvido? A polícia está investigando. A guarda civil municipal abriu um inquérito administrativo. Quem é esse rapaz no jogo do dominó, que eu não estou sabendo quem é esse poderoso chefão, Magia? Quem é o poderoso chefão que aborda a equipe, só vocês vão embora que já está tudo resolvido aqui, viu? Acaba com isso. Inclusive, ligou para a nossa redação, fazendo, dando certos recadinhos ameaçadores à nossa produção, mas isso vai ser devidamente apurado. Nós não compactuamos com nenhum tipo de agressão. A TV Ponta Verde, todos nós que fazemos essa emissora, não iremos admitir nenhum tipo de intimidação ou de ameaça. Venha de quem quer que seja, venha de onde vier. Nós somos jornalistas comprometidos com a informação, com a notícia, comprometidos com a opinião pública. E não iremos admitir que nem o senhor, nem ninguém venha nos intimidar no exercício da nossa profissão, no desenvolver das nossas atividades. Nós iremos voltar à branquinha. Já vou logo avisando. Nós iremos investigar. E nós vamos saber na prefeitura quem é o senhor. Para quem o senhor, de fato, trabalha. O senhor se diz funcionário público? Então tá, cumpre expediente. Estava fazendo o que na rua, nesse horário? Vamos que vamos, né, Magia? Não é assim? Vamos que vamos. Tá vendo aí, ó? Na confusão toda, o rapaz toma logo um safanão, depois termina a confusão. E aí, nesse momento aí, o vídeo é que chegam os guardas municipais. Chegam os guardas municipais. E é uma sessão de pancadaria que eu vou te contar o negócio. Vê só. Muito não precisa disso. Não tem necessidade disso. Quanta, quanta brutalidade, meu Deus. Quanta brutalidade. Empurram o rapaz dentro da bala do carro. Tudo com exagero. Tudo com extrema... O promotor da cidade diz que a guarda... Não sou eu que digo isso. É o promotor da cidade que diz que a guarda tá funcionando de forma irregular. Irregular. Tudo isso tá sendo investigado. Tá bom? Feito então. Como é que é, Dani? Bora. Vamos ver. Vamos ver. Estamos lá na formatura dos mais de 900 nobres policiais militares. Vamos ver essa imagem. Está tendo uma formatura. Mais de 900 policiais. Olha aí, a galera aí. Quem mais fica feliz é o povo, senhores, senhoras. Vocês que estão se formando. Imagina nós, da população, como ficamos felizes em saber que temos um aumento no efetivo policial. Isso é importantíssimo. Aí, ó. Paga 10. Embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima. Rapaz, os caras estão em forma mesmo. Estão em forma mesmo, hein? Estou gostando de ver. Estou gostando de ver. Aí, a Major. Capitão ali. E a turma lá. Quero... Nós estamos, inclusive, aguardando o seu governador, Nenão Filho. Vai conversar com a nossa equipe. Muito bem. Quero ver você lá, pagando flexão também, mano. São 945 homens que acabaram de se formar. E a gente vai falar agora, ao vivo, com o governador do Estado, justamente sobre essa alegria, né, governador? Vou pedir para o senhor vir daqui, porque a gente está mostrando essa cena bonita. Essa cena que realmente... O governador chegou aqui, acabou de discursar, e a gente viu toda essa alegria. A gente presenciou isso aqui. Dá um arrepio e um orgulho, não dá? É, eu falei nas minhas palavras aí que arrepia o couro cabeludo inteiro, da ponta do pé até a cabeça. E eu falei como mensagem aos policiais de Alagoas que em todos os momentos, no momento de paz ou no momento de dificuldade, eles sempre contarão com o governador do Estado para apoiá-los. E olha que festa linda, né? É muito bom ver nesse momento em que o Brasil vive uma crise danada, vários estados nem salário conseguem pagar. aqui em Alagoas, a gente proporciona isso ao nosso povo e mostra que o Estado está vivo, está forte. E o senhor ainda prometeu e está cumprindo, né? Que além dessa turma aí, são 945 homens, mais concursos, não é isso? É, nós já temos mais um concurso para outros 500 homens feitos, e nós vamos fazer ainda concurso para a polícia civil, para delegados, o que vai ajudar a segurança em Alagoas a seguir cumprindo o seu papel. 2017, 2018, agora 2019, o senhor tem ideia de quantos o senhor pretende, né, colocar aí para exercer o novo cargo? No primeiro mandato, nós convocamos quase 2 mil novos homens. No segundo, queremos fazer a mesma coisa. Obviamente que vai depender do comportamento da economia nacional, porque é uma das marcas do nosso governo também ser sólido fiscalmente para garantir pagamentos em dia, investimentos e melhorar a vida da população como um todo. Falando em pagamento, governador, é impossível não tocar no assunto, né, de uma carta que teria sido protocolada no STF da redução de salário. O que o senhor tem a dizer ao servidor do Estado? Na verdade, os estados que têm, estão sem pagar os seus salários em dia, estão propondo isso. Foi uma carta de secretários de fazenda, não foi posição de governo. e os estados que estão com folhas atrasadas, eles estão buscando alguma alternativa para tentar pagar. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, significa que está todo mundo tranquilo, os servidores? Não, não é o nosso caso que a gente vai precisar reduzir jornada de trabalho para botar a folha em dia. É óbvio que Alagoas sempre tem que estar conectado para se precisar fazer algo para manter a solidez fiscal e os investimentos. Mas, graças a Deus, nós estamos firmes. Quando o senhor continua aqui vendo toda essa alegria, dá vontade de entrar e já embarcar no carnaval dessa alegria? Com certeza, eu até falei no bloco Vulcão hoje, mas é uma alegria muito grande. Não sei se você que está em casa está conseguindo sentir, mas aqui certamente está todo mundo emocionado. É isso aí. Eu vou ver se o Lauro... Até o repórter, até o repórter está emocionado. É verdade. Até estavam brincando comigo, disseram que eu fiz um novo corte de cabelo, está vendo, governador? Está, me lembro. Ficou bom? Ficou legal, muito legal, melhor que o meu. O meu está caindo, eu fico sempre agoniado. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, governador. É isso aí, Lauro. Mostra ali, Mariano, por favor. A alegria do pessoal, a alegria dos novos soldados. São 945 soldados que estão incorporando aí no estado de Alagoas. Sucesso, viu, governador? Obrigado e um abraço para todos. Vamos lá. Olha que alegria bacana. Repito, se eles estão felizes desse jeito, nós, da população, governador, ficamos mais felizes ainda. Coisa boa. Parabéns aí pelo senhor ter cumprido essa promessa, botar nas ruas mais 945 homens e mulheres que vão reforçar a nossa segurança pública. Isso é importantíssimo, hein? Isso é bom. Vamos ver se a gente pega um desses policiais aí para a gente conversar com ele, saber o pensamento dele a partir de agora para cuidar da nossa segurança. Esses homens e mulheres, 945, que nesse instante, no dia de aniversário da nossa briosa polícia militar do estado das Alagoas, está aí, então, a formatura de 945 policiais militares. Isso é importante, é bacana para que o nosso povo, a nossa população, se sinta um pouco mais segura. Olha, o governador falou uma coisa séria aí, gente. Tem estado que mal está podendo pagar salários. E nós estamos... O estado de São Paulo, por exemplo, tem tantos policiais militares que o contingente... Por isso que lá o salário é pouco. Lá tem tantos policiais militares que o efetivo da polícia lá no estado de São Paulo é maior do que exércitos de alguns países. Imagina aí. Imagina. Daqui a pouquinho, a gente volta a falar disso daí. Vamos aproveitar um pouco mais dessa festa, da folia da segurança pública. E o Evandro, já já, volta com a gente, porque agora a folia é do preço baixo. Sexta-feira! Anacismo, amigo, três dias. Hoje, sábado e domingo no Shopping Pátio, com promoções exclusivas, Lauro, no Plantão Alagoas. Mochila escolar que custava R$ 49,99 e hoje R$ 19,90, Lauro. Só R$ 19,90? Qualquer uma dessas lindas mochilas, hein? Feminina, masculina, para criança. Olha que legal. R$ 19,99 e tem milhões de cores. E aí, maravilha! Sucesso, por isso que estamos trazendo novamente o Lençol Casal para a Cama Box. Lapa, gigante. Olha aí, florido, tem geométrico, tem listrado. Gente, era R$ 24,90. Hoje, no festa de verão, o senhor vai pagar R$ 7,99. Olha a Lapa do Lençol. Só R$ 7,99! Várias cores, várias estapas. Olha só. Eita, tá lindo, hein? Dá parado demais. Não paga nem a costura. Só R$ 7,99. Corre! Aproveita e se apressiona, fiz e só mais. Essa pipoqueira, linda, maravilhosa. Pagorizada, hein? Pagorizada, hein? Era R$ 120,00. Hoje, sucesso. R$ 79,99. Show de venda. Vamos todo mundo para o shopping party, comer pipoca, zero. Isso. Zero colesterol, light, R$ 79,99, Laura. Olha o precinho, maravilha. Olha o precinho, maravilha, hein? Olha só que alegria. Olha o travesseiro, alegria. Alegria, fibra siliconizada, lavava e secava na máquina, era R$ 20,00, Laura. Agora, preço campeão, só vai pagar R$ 11,99. Só R$ 11,99? R$ 11,99 no fecho verão. Que alegria. Já levou o travesseiro, tem que levar a cama também. Levar a cama, com certeza, Laura. Pois é, cara. Gente, essa cama, Laura, é um sucesso. Sucesso total. A gente está anunciando, porque com esse preço, ninguém vende mais barato que a pessoa. Não vende, não. Cama Box Combate, que é para o combate mesmo, né, Laura? Boa, boa. De R$ 400,00, gente. Preço campeão, R$ 259,99. Só isso, cara? Só isso. Agora tem mais. No cartão de crédito, dividindo até três vezes, vai sair preço dia vista, Laura. Ah, que bacana, cara. Bacana. Muito bom. Mas eu quero, estou muito endividado, Laura, eu quero dividir em dez vezes, não tem problema. Como é que eu faço? Dez vezes de R$ 29,99. Você paga aqui no incêndio. No incêndio, cara. É verdade. Hora mínima de R$ 29,99. Então, corre agora para o Shopping Party, lá no centro, no calçadão. Quem assistiu o plantão agora, vai logo, depois de acabar o programa, claro. Corre. E corre para a Nascismo. Fecha em verão. A maior campanha de todos os tempos. Nascismo, hein, Chauvais. Preço mais barato, ninguém faz. Valeu, Laura. Bom fim de semana, cara. Valeu. Vamos embora para lá. Continuar com a festa de formatura dos novos 948 soldados. da Polícia Militar. E o Evandro está com um desses formandos aí agora, hein. Olha aí a policial. Eu acho que é a Isolda, né, Evandro? Se não me engano aqui a identificação dela aí. Olha só, a Isolda é uma das novas, né, integrantes aí da Polícia Militar. Soldado de Isolda! Pronto, senhor. Está feliz, soldado? Sim, muito feliz. O que é essa formatura? O que significa se tornar uma policial militar a partir de hoje? É com grande satisfação que hoje estamos saindo aptos para servir à sociedade alagoana. Foram sete meses intensos de formação para hoje sairmos formados em condições de proteger o povo alagoano e ajudar na segurança pública do Estado. É uma promessa e um compromisso? É uma promessa e um compromisso não só do governo, mas dos novos soldados formados hoje da Polícia Militar de Alagoas. A sociedade pode contar com todo o nosso esforço e dedicação que a partir de hoje estamos juntos na missão de combater a criminalidade no Estado. Parabéns, muito obrigado e seja bem-vinda, viu? Obrigado, senhor. Obrigado mesmo. E olha, muita gente aqui. Teve gente emocionada aqui, ó, o novo soldado aqui na Cimento. Se emocionou? A gente está ao vivo pelo plantão Alagoas ali, ó. Deu para se emocionar? Como é que foi essa formatura? Como é ingressar na Polícia Militar? Boa tarde. Boa tarde, senhor. É um sentimento inexplicável. Eu já tenho na família muitos guerreiros honrados e para mim é a realização de um sonho. Ainda mais por ter uma família meu me ajudando na minha formação. O cara que me incentivou muito é um dos meus exemplos. O soldado Fabián que fez parte do corpo de aluno é cara fora de série. Mas a formação só tenho a agradecer a todos os oficiais de praças que a formação foi uma das melhores já vistas. Muito bacana, olha só. 945 homens e mulheres. Novos soldados. Mais uma vez sucesso. Parabéns e felicidades. Igualmente mesmo. Obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. É isso aí, Lauro. O compromisso da polícia militar. Eu volto ao estúdio com você. Mano, Evandro, portanto, tá aí. Sejam bem-vindos novos 945 policiais militares que façam dessa farda a sua é sua é o compromisso mas mas nas guerras ô Dani como é que aqueles guerreiros antigos se vestiam, né? Com aqueles troços lá armadura façam da sua da sua farda a armadura vão à guerra porque quando vocês saem de casa para ir para as ruas é uma guerra e sejam sempre vitoriosos que vocês sejam sempre aqueles que obtêm o sucesso na batalha é isso que nós desejamos a todos os 945 novos policiais olha, foi solto agora há pouco o Igor Amaral junto com a mãe a Sueli Amaral ele é suspeito de planejar a morte do empresário Jaedes Ferreira Watson Correa começou com os advogados em defesa do Igor e vai contar para a gente agora a situação Watson, boa tarde é com você na tela do plantão pode falar boa tarde Laura, boa tarde para você de casa acaba de sair do sistema prisional o Igor Amaral que é acusado em tramar a morte do empresário Jaedes Ferreira com a mãe e para falar melhor sobre esse assunto eu converso com o advogado Bruno Calado então o advogado ele acabou de sair agora num carro da família o que é que vocês alegaram qual foi o procedimento adotado no sistema prisional tudo bem boa tarde a todos na verdade não houve alegação por parte da defesa neste momento a defesa veio acompanhar a soltura do Igor Amaral que se expirou a meia noite a prisão temporária expirou a meia noite certo? a zero hora de hoje e findando essa prisão temporária não houve decretação da prisão preventiva portanto a medida da justiça era conceder a liberdade para que o Igor juntamente com a sua mãe que estava respondendo em prisão domiciliar e digo estava porque assim como a prisão temporária do Igor se expirou a prisão temporária de sua mãe também se expirou e consequentemente a prisão domiciliar perde a eficácia e ela responde em liberdade juntamente com seu filho agora o processo segue ela responde em liberdade não há mais nenhuma determinação da justiça nesse momento para mantê-los presos até o momento não há e creio que não haverá decretação de prisão preventiva até pela falta pela escassez de motivação de justificação para que seja decretada o que o seu cliente falou ao sair ao deixar o sistema prisional nós não cobramos do cliente não conversamos muito com o cliente porque ele geralmente sai muito abalado e quanto ao Igor e a Sueli o presídio se trata de um ambiente totalmente desconexo com a realidade não aguardavam não esperavam saíram bastante abalados tanto a Sueli Amaral para a sua residência para cumprir prisão domiciliar que se encerrou hoje também a zero horas bem como o Igor Amaral saíram bastante abalados a gente costuma dar esse tempo para que eles se restabeleçam e vamos conversar com eles a Sueli chegou a cumprir prisão domiciliar até que esse prazo se expirasse que no caso na meia noite de hoje isso a defesa requereu através da 17ª vara essa prisão domiciliar que foi concedida pelo juiz da 17ª para que ela para que substituíssem a prisão temporária da Sueli Amaral pela prisão domiciliar e ela cumprisse o restante desse prazo da prisão temporária em casa cuidando do seu filho é um filho especial que requer bastante cuidado por parte dela que é sua cuidadora muito bem portanto mãe e filho já estão liberados estão fora da prisão daqui a pouquinho você vai ver que duas pessoas foram presas com drogas sabe onde? lá na Pitanguinha uma delas é conhecida como Cal Galega lá na cidade de Paripura Cal Galega me dá um trechinho nessa história da Cal Galega vai ele mostrou onde estava o terreno nós fomos lá averiguamos havia mais no caso inicialmente essa quantidade que está aqui depois havia esses três tabletos que estão aqui junto com as balanças e o canivete daqui a pouquinho você vai ver a história completa Cal Galega e Feliz foi preso eita guiné chega porque agora assunto é coisa boa Calão cara e aí sexta-feira legal Casa Teles no maior carnaval da história de preços baixos vou logo avisando né Calão tudo na promoção tudo com entrega e montagem totalmente grátis em até 41 horas 48 horas está bombando mesmo chega de promoção tem muitas promoções vamos dar uma olhadinha na promoção Calão vamos nessa presta atenção aí vai nesse carnaval a folia de preços está na Casa Teles Magazine cozinha smart compacta cinco portas e duas gavetas só dez vezes de R$ 79,90 sem juros mesa revena com tampo de vidro e seis cadeiras de R$ 1.399 por R$ 999 roubeiro 100% MDF 59 mil gavetas de R$ 1.390 por 12 vezes de R$ 99,90 eu disse R$ 12 de R$ 99,90 home cross com LED e rodízio dez vezes de R$ 89,90 móveis com menor preço garantido entrega e montagem grátis só na Casa Teles Magazine em centro feirinha do tabuleiro clima bom matriz de Camaragibe e Porto Calvo que folia boa é a folia de preço baixo a casa Teles Magazine lembrando lá a cada R$ 1.000 em compras você ganha um brinde na hora com R$ 1.000 em compras já ganha um brindezinho na hora atenção estou gostando de ver e amanhã sabadão maluco na loja da feirinha do tabuleiro vou fazer diferente a cada R$ 500 em compras na feirinha do tabuleiro amanhã você ganha um brinde na hora é sério isso? seríssimo tá falado basta comprar cada R$ 500 já tem um brinde tudo com entrega e montagem totalmente grátis lembrando mais uma vez Casa Teles localizada na feirinha no tabuleiro centro de Maceió Clima Bom Matriz do Camaragibe e Porto Calvo aceitamos todo tipo de cartões e tudo com entrega e montagem totalmente grátis somente na Casa Teles Magazine porque Lauro Casa Teles Magazine é a rede que mais cresce no mercado valeu valeu caramba bom fim de semana cara valeu olha um trio foi preso acusado de promover arrastões utilizando um táxi com eles a polícia encontrou vários aparelhos de telefone celular além de eletroeletrônicos Fábio Araújo você viu ali né o que tem ali na lateralzinha do carro você vai entender por que na tela do plantão Fábio a história é sua conta pra gente pra você que está em casa pra você que está em casa agora nessa tarde acompanhe comigo vamos exercitar a matemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aparelhos celulares tirados de circulação dos proprietários isso mesmo graças a essa rapaziada que assaltaram um taxista roubaram um carro e fizeram um verdadeiro arrastão em ponto de ônibus quem passava nas ruas conduzidos aqui na delegacia o José Fábio Omena de Santana tem 23 anos o Wanderson Luiz da Silva também tirado de circulação pela equipe da polícia militar quinto batalhão e o William Douglas dos Santos Ferreira esse jovem de 19 anos que vai ficar à disposição da justiça aliás já completou os seus 20 aninhos já tem 20 anos o William então já vai responder obviamente perante a justiça além dos aparelhos celulares temos aqui alguns relógios uma aliança aí o que pode provocar a briga entre casais do marido chegar em casa sem aliança a mulher já quer quebrar ele no pau mas olha, foi o assalto que aconteceu viu, a aliança do seu esposo está aqui na delegacia viu senhora tem também um carregador um perfume e este simulacro de uma bireta uma mini pistola dinheiro que foi arrecadado nessa ação criminosa 40 centavos com 25 centavos 65 centavos mais este aparelho de DVD portátil em pleno funcionamento que também é produto de roubo além da bandeira desse time eu vou conversar aqui com o sargento do quinto sargento, assim que o carro começou a ser utilizado em atos criminosos na região os senhores já receberam as informações e foram fazendo o cerco foi feito um acompanhamento em que local, que bairro da cidade que os senhores interceptaram os criminosos? estávamos em patrulhamento ali na área do Graciliano Ramos quando a guarnição se deparou com esses três elementos em um táxi um táxi branco e quando pedimos para eles pararem o veículo eles se evadiram do local saímos em acompanhamento e conseguimos abordá-lo já ali no Vila de Campeste eles não respeitaram então a ordem de parada dos senhores? negativo, não respeitou não dessa maneira os senhores não tiveram outra alternativa a não dar a advertência? positivo, com certeza bom, e nesse motivo por esse motivo da advertência eles encostaram o carro inclusive a gente está vendo aí o táxi do cidadão que trabalha o dia todo para essas pessoas infelizmente tomar proveito positivo e esse veículo foi roubado no Eustaque Gomes e eles vieram fazendo arrastando o Eustaque Gomes até a área do 5º Batalhão bom, e o trabalho da polícia realmente não para um dos aparelhos que está tocando aqui porque são vários aparelhos já são as vítimas e familiares que começam a ligar preocupado aí se a pessoa chegou em casa ou não ou porque que não está atendendo o telefone esse rapaz é o proprietário do táxi? esse é uma das vítimas aí do celular é, positivo a gente não vai identificar obviamente já foi levantado o nome deles aqui já é possível informar se eles já têm entradas antecedentes? não, não foi verificado ainda não os caras roubam o táxi lá no Eustaque Gomes sai fazendo arrastão chega até o Gracilinha no Ramos a polícia ô, para, para os caras não param não aí meu amigo e digo mais e digo mais tiveram foi sorte esses assaltantes aí esses bandidos roubaram o carro do taxista lá no Eustaque Gomes foram fazendo tudo que era arrastão e o Fábio foi lá e ele falou vem cá vocês vamos conversar aqui quer ver como foi? também Fábio na tela continue com a história que ela é sua bom, a gente vai perguntar vai aproveitar isso agora o pessoal que está ligando aqui você é o esse primeiro aqui é o William não é isso William? você que estava dirigindo o carro William? foi você apontou essa arma para o taxista vocês fizeram alguma corrida ou não? não não tem nada claro vocês roubaram o Eustaque Gomes esse carro você já tem B.O.? não nunca entrou nunca caiu por nada por nada você sabe o pessoal da identificação aqui da polícia vai levantar isso se tiver você sabe que vai ficar complicado não é William? por acaso você está arrependido do que você fez e se você pudesse voltar algumas horas atrás você faria essa mesma coisa? faria ou não? tem aqui do lado também o Wanderson Luiz da Silva e o outro ali o José Fábio Omena de Santana de 23 anos que foram conduzidos aqui pela equipe do 5º Batalhão nessa ação rápida parabéns a polícia que não mediram esforço foram atrás ordem de parada o camarada não para sabendo que tem três pessoas que roubaram um carro e estaria mesmo com o simulacro a polícia não pode pensar duas vezes tem que dar advertência advertência certeira sem dúvidas ouvidos aqui você quer falar alguma coisa? Oxe, fazer o que? já me pegaram arrependido você não está? Oxe, só estava precisando então sem trabalho o que ninguém não quer dar trabalho a ninguém está procurando? Oxe, quando eu procuro ninguém não dá já deixou quantos currículos esse ano? rapaz, não tem meus dias eu cometo todinho estou que nem um indigente só tenho identidade certo então e mesmo assim não está conseguindo trabalho? ah, eu sou cozido não deixa para lá difícil a vida né rapaz está complicado a vida amigo foi vítima desse criminoso aqui? a gente não vai identificar? não, não vai identificar como é que foi? você estava caminhando no ponto do ônibus? passei o dia todo trabalhando de Uber eu encostei em casa perto de um barzinho estava tomando uma cerveja esses vagabundos chegaram no táxi e me roubaram como é que foi a ação? vagabundos não profissionais do crime do crime apontaram a arminha para você passa senão a gente mete bala não sei se será não dá para duvidar nessa hora quem tem peito de aço nessa hora não vai arriscar não foram gentis com o senhor pediram por favor ou na ignorância? não, na educação coisa de profissional é a escola do crime bom, pelo menos dá uma certa sensação de alívio aqui um pouco é, porque eu recuperei o meu celular e meu relógio e o trabalho eficaz e o quinto batalhão também mas vamos passar mais um pouquinho de horas aqui esperando aí cabe com a questão da justiça polícia civil aqui que vai fazer a sua parte parabéns aí material tirado de circulação e os três à disposição da justiça Lauro e o material já pode ser inclusive devolvido aos seus legítimos donos você foi vítima desses três bandidos vai lá vai na delegacia fala olha esses bandidos mesmo aí vai lá vai lá na central de flagrança do Pinheiro fala eu fui vítima desses bandidos aí reforça o inquérito que é para eles não saírem tão cedo da cadeia essas três pragas deixa eu mandar um beijo aqui pra minha querida Josiane Ferreira lá no Pinheiro tá legal Josiane beijão pra você querida dona Terezinha mãe das minhas amigas Ilandréia Ilana veio lá de Natal no Rio Grande do Norte tá por aqui curtindo a filhona um pouquinho né dona Terezinha beijo pra senhora bora dar uma chegadinha lá na nossa página do Facebook vamos conversar um pouquinho com os nossos telespectadores que estão aproveita gente e compartilha essa página com os seus amigos TV Ponta Verde SBT olha o Marquino Oliveira Santos a maconha come solta em uma boate por trás do posto Tigre diz ele Gilvânia Rocha todos os dias estamos ligados no seu programa Plantão Alagoas obrigado Gilvânia Paulo Fernandes rapaz todas as cidades eram pra ter guardas municipais e bem armados continua o Paulo Daniel dos Teclados boa tarde amigo Lauro é muita violência em Maceió nunca acaba dizê-lo Roberto Santos discordo de você viu lá o apresentador os guardas agiram corretamente e foi Roberto menino vamos ver o que a polícia diz Robertão vamos ver o cara chegou vai prender tem que prender se ele trocou tapa com um trocou tapa com o outro danou-se lá é uma história agora chegou pra fazer a prisão não tem nada aquilo ali do jeito que foi feito pode olhar é tipificado como tortura crime de tortura Ricardo Silva também não concordo não foi uma covardia se fosse com um parente de um grandão queria ver olha aí tá vendo foi bem feito ainda diz o Paulo Fernandes quem não gostou porque tem família bagunceira não é assim não Paulo não é assim não rapaz me perdoa mas é questão da lei é lei amigo os caras chegam pra prender e não pra bater tá dá morro leva morro na briga ali deles é uma história mas chegou pra efetuar a prisão o cara tava rendido prende algema e leva é isso é a lei que diz isso cara é a lei que diz isso não sou eu Helder Santos Márcia Carlos depois dessa dos guardas não se faz estou até com medo desses que acabaram de se formar não tem não Márcia faça isso não ali são pessoas despreparadas o pessoal da guarda não tem curso primeiro não tem concurso depois não tem curso nenhuma de aprimoramento esses policiais a gente tem que confiar neles tem que confiar a Laiana e a mãe oi Lauro manda um beijo pra minha mãe Bel e a minha irmã Vitória e a Ana Micaela e Rafaela meus irmãos Rafael Quiel Toninho e José e manda tchau pra todos do Gamalense Santa Helena e Dionísio Ereses obrigado Roberto Santos sempre faço isso quis ver como esse jovem se saia como vai já passou aqui não entendi muita dele não Ricardo Silva Lauro parabéns pelo programa Nota Mil estamos assistindo vocês todos os dias Denis Hamilton Lauro porque só agora vem falar dos guardas municipais se não fosse divulgado os vídeos ninguém tinha falado é claro ninguém tinha falado se não fosse divulgado ninguém teria falado o que não é visto não é sabido né por isso que a gente falou mas fala em tempo óbvio viu cara é tempo óbvio ainda o Deixon Brandão Lauro boa tarde eu venho aqui pedir que você avise ao vivo sobre o trabalho do meu pai o Daniel Ferreiro ele se encontra aqui no eita eu quero aquilo minha gente parecia ser uma coisa bem bom depois a gente volta a conversar um pouco mais com vocês aqui na nossa vai deixando aí vai comentando vai participando diga o que você quiser isso aqui é livre pode dizer o que você quiser ó se a gente vai ler outra história né o amigo Magia as polícias militares civis encontraram 44 mil reais enterrados em um galinheiro lá na cidade de Santana minha querida Santana há microondas no alto da serra eu não me canso de admirar e tem dinheiro enterrado na terra eu vou correndo pra lá vou mudar menino 40 mil enterrado Guinezinho a polícia concluiu o seguinte que o dinheiro foi furtado da casa do empresário lá na cidade de Olho da Água das Flores também no sertão alagoana é bem verdinho uma cidade da outra durante a ação um rapaz foi preso conhecido apenas como Rafinha ele mora na propriedade onde tem esse galinheiro lá o rapaz vinha sendo investigado pela delegacia de Santana do Ipanema e foi apontado como o invasor da residência como o responsável pelo cara que invadiu a residência do empresário e levou o dinheiro mais informações está lá você pode ir lá no portal op9.com.br é o portal do sistema opinião de comunicação é o portal do nordeste e do povo nordestino vou logo avisando venha para cá porque agora eu tenho um aviso bem bacana para você presta atenção minha querida minha linda minha amiga é a semana da mulher na farmácia permanente super descontos nos anticoncepcionais a partir de 30% quer ver? aproveita ver suas promoções alicate mundial 13,99 fralda turma da mônica roupinha 33,99 leve a segunda por 23,49 desodorante monange aerosol 6,49 monitor de pressão on run 86,90 fralda big fral leve 4 e pague 3 a unidade sai por 17,99 bacana bacana vê só então aproveita tá anticoncepcionais com desconto a partir de 30% é a semana da mulher na farmácia permanente farmácia permanente perto de você olha só um acidente registrado no início da manhã de hoje deixou uma pessoa ferida e 3 animais mortos ali em um trecho da AL215 na cidade de Maratel Deodoro vamos ver as imagens a colisão entre a van e as 3 vacas aconteceu quando o condutor do veículo foi surpreendido pelos animais que atravessavam a pista segundo testemunhas a van realizava o transporte de 8 pacientes psiquiátricos que iam para o CAPS do francês o impacto foi tão forte que os 3 animais morreram na hora apenas uma pessoa que estava na van sofreu escaureações leves não precisou de atendimento médico graças a Deus mas de fato é um susto grande o motorista vai aqui ele do nada é surpreendido por 3 animais soltos na pista eu já disse uma vez quem deixa animal solto na pista é mais animal ainda e incorre em crime isso daí é crime tá se você tem algum vídeo para mandar para a gente olha o número aí 99430889 99430889 esse é o nosso plantão zap olha aí o BP Trump prendeu em flagrante um casal acusado de tráfico durante uma abordagem que teve início no bairro da Pitanguinha o Fábio Arruz vai contar a história pra gente na tela do plantão Fábio a história é sua conta pra gente duas pessoas aqui para a central de flagrantes o primeiro é aquele jovem ali o Anderson Conceição dos Santos que tem 19 anos e a Claudevânia Josefa da Silva de 23 anos o motivo pelo qual eles vieram para a delegacia é o óbvio tráfico de drogas essa porcaria aqui que mata pessoas e mais pessoas todo santo dia nesse país afora no mundo né balança de precisão tem aqui um canivete e toma droga viu muita droga tirada de circulação Zé Rão como é que foi essa situação vocês fizeram abordagem na região da Pitanguinha inicialmente o jovem Anderson estaria com uma sacolinha levando essas duas pecinhas de maconha na verdade estávamos os dois juntos né estávamos os dois juntos com a sacola de maconha a gente não sabe quem é o dono da maconha se ele ou ela sabe que estavam os dois juntos lá com a com a sacola próxima os dois eles dois em pé a sacola no meio deles no caso junto ao corpo mas estava no meio deles com os dois os dois a pé isso os dois a pé então nós abordamos e eles ficaram naquela né um é seu o é seu o é seu ninguém sabia queria afirmar quem era o dono da droga o Anderson informou que veio entregar a droga para ela que a droga era dela e que ele simplesmente só guardava a quantidade de droga aí ele informou que havia mais uma quantidade de drogas dentro da pitanguinha que ficava lá em um terreno ele mostrou onde estava o terreno nós fomos lá averiguamos havia mais no caso inicialmente essa quantidade que está aqui depois havia esses três tabletos que estão aqui junto com as balanças e o canivete nós reunimos todo o material e trouxemos aqui para a central não resistiram a prisão foram bem tranquilos agora pelo contexto dá-se a entender que essa quantidade de drogas aqui era da menina que é conhecida como a Cal Galega de Paripuíra que trafica muito lá e o Anderson simplesmente faz só o transporte no caso ele só pega lá dentro e traz novamente então por isso que ele soube indicar o local onde estava ok? temos aqui oito quilos de maconha? não aí só tem quatro quilos quatro quilos a balancinha está a balança ela não dá precisa tem que pesar unidade por unidade unidade por unidade isso bom e até esse momento eles ainda não conseguiram decidir quem é que vai assumir esse entorpecente ainda ficaram jogando um para o outro ela acabou de falar aqui para a gente que não não sei de nada diz que trabalha mas foi pego com os dois essa questão do negar de sempre querer puxar um para o outro mas aí no caso não cabe mais a gente nosso trabalho é conduzir a central o juiz que vai decidir realmente quem é o dono da situação sei que estava um dos envolvidos no tráfico policial é bom deixar registrado isso para quem está assistindo o plantão Alagoas porque nem sempre as coisas funcionam como as pessoas acreditam funcionar a gente sabe que tem um empenho muito grande por parte da Secretaria de Segurança Pública em fazer a segurança no Estado e agilizar todo esse processo para que não só os senhores fiquem liberados com uma certa rapidez para voltar às ruas que é o local que vocês fazem um trabalho brilhante há quantas horas vocês estão na delegacia aguardando ser atendido fomos atendidos agora cerca de duas horas no caso duas horas isso para iniciar o atendimento quando os senhores chegaram aqui tinha equipe de plantão na Polícia Civil tinha equipe de plantão e o que foi passado para os senhores é que a equipe teve um jantar a gente teve que aguardar no local demorou essas duas horas uma janta para uma equipe que está de plantão que recebe para estar de plantão passar quase duas horas dentro do turno que geralmente o turno é mudado às 19 horas quer dizer isso dificulta o trabalho de vocês a equipe já poderia estar na rua trazendo uma quantidade de droga dessa ou até maior caso já tivesse liberado é isso inclusive está tendo outra operação também a gente teria que estar lá dando apoio e a gente não teve como dar porque um flagrante que iniciando agora deve terminar em 40 minutos nós temos que aguardar duas horas só para iniciar o mesmo a gente fica triste e lamenta muito essa situação mas é a realidade que a gente vive nós temos que fazer em relação a isso bom parabéns ao trabalho de vocês a gente sempre acompanha essa equipe da força tática do BP Tram que está sempre nas ruas tirando de circulação entorpecente agora Lauro tem que se colocar levar à tona é a dificuldade que os policiais passam quando chegam na delegacia não é só aqui não às vezes no COD e outras devido a demora não é sempre que isso acontece mas essa troca de horário ah porque fulano foi jantar fulano foi ali e os policiais parados aqui tirando das ruas o que todo mundo quer ver arma e drogas e principalmente as pessoas que andam fora da lei e já já olhem presta bem atenção já já Cal Galega vai falar ela vai dizer tudo Cal Galega daqui a pouco envolvida nessa história oito quilos de porcaria chamada maconha já já a segunda parte da história é a Cal Galega conversou com o nosso repórter o Fábio Araújo viu presta bem atenção bora tomar um cafezinho ou coisa boa eu já chego assim já experimentando meu delicioso café seu zé deixa eu falar um negócio pra você meu amigo deixa eu lhe dizer um negócio minha amiga você gosta de um café que é 100% arábica um café que é mais forte um café que é mais gostoso então você gosta do café seu zé quem provou já provou levou tá todo mundo levando o café seu zé pra casa se você chegar no supermercado vai logo nas gôndolas e procura café seu zé leve eu digo a você você não vai se arrepender não é um café forte é 100% alagoano ô Lauro e se no meu supermercado não tiver como é que eu faço vai vendo aí os números faça pedido 98155 4171 pode ligar ou então você pode ir lá contato arroba joseantôniocafés ponto com vai na página www.joseantôniocafés ponto com não deixe de ter café seu zé no seu supermercado se você tem venda se você tem bodega se você tem mercadinho se você tem uma grande rede de supermercado você tem que ter também o café seu zé sabe por quê? café seu zé é o café que o alagoano quer maravilhoso também está tomando um cafezinho Nani cafezinho seu zé esse é bom pra caramba é muito gostoso e olha só gente a polícia acredita que aquela droga lá que nós mostramos agora há pouco pertencia à mulher conhecida como a calgalega ela estaria atuando lá na região de Paripuera lá na região de Paripuera Flávia Araújo na tela do plantão o que é uma história o que é um talibato conversar aqui com o Anderson ver o que ele pode passar pra gente a respeito desse entorpecente Anderson a droga é sua você já chegou na conclusão com ela quem vai assumir essa situação não tem nada a falar você já mudou nunca não você tem tráfico de drogas o pessoal já passou ali antes da gente gravar que você já já rodou antes nunca rodei nenhum continua nessa por quê você mora da Pitanguinha? sim não sabe? ia levar droga pra quem? Pitanguinha ia levar droga pra quem? estava na sacola não é isso? você tinha comprado ou ia fazer a venda? nessa hora não lembra de nada não é Anderson? e você jovem é de Paripoera ou da Pitanguinha? Paripoera o que você estava fazendo aqui? eu vim para o shopping com a minha tia você veio no shopping com a sua tia e de repente encontrou o Anderson lá também passeando no shopping conhecido conheceu quando hoje? faz tempo certo e aí a droga como é que entra nessa? eu não sou traficante não mas a droga foi encontrada com você? comigo não com ele com ele e o que você estava com ele sabendo que ele tinha droga? eu não sabia que ele estava com droga e o que ele falou pra você? a gente estava conversando só conversando já rodou antes? não nunca na minha vida experiência amarga agora sabe que andar com quem está com droga vai sobrar pra você também é verdade o que você faz na vida? trabalho sou garçonete garçonete é sabe que vai se complicar agora e aí Anderson? quer acrescentar alguma coisa? não sei termina por aqui tá certo trabalho da equipe da tática do BP Tram que conduz o casal aqui para a central de flagrantes depois de quase duas horas e meia três horas pra fazer um flagrante rápido o pessoal parece que agora vai agilizar depois da chegada da equipe da imprensa Lauro Lima Fábio olha o que é mais impressionante é que tem dias que os suspeitos são liberados por um motivo por falta de prova por não sei o que a competência lá do responsável né da chamada autoridade responsável delegado é o que não só que o policial a guarnição ainda precisa ficar preenchendo uma certa burocracia às vezes o suspeito é liberado e os policiais militares ficam lá imagina ô Magia teve dias eu já vi não foi aqui foi lá em Natal eu já vi cinco guarnições presas pela burocracia e dessas cinco guarnições dois suspeitos já tinham sido liberados no entanto as guarnições precisaram ficar lá pra preencher essa documentação da burocracia é terrível isso enquanto isso nas ruas fica o desfalque olha a força não estou aqui não é culpa do delegado não é culpa o sistema é assim o sistema é assim olha a força tática do quarto batalhão faz um apelo pra localizar o dono de uma mercadoria que foi encontrada durante a incursão lá na grota do arranha-cel na região da chã da jaqueira aí você estava curioso de saber o que era já tinha gente se mexendo rapaz vou dizer que é minha vou dizer olha aqui a mercadoria olha a mercadoria se você é o dono a mercadoria foi encontrada lá na chã na chã da jaqueira está tudo à sua disposição lá na delegacia o Fábio que mercadoria é essa hein Fábio conta aí pra gente olha a força tática do quarto batalhão está fazendo um apelo eles estão aguardando o proprietário desta maconha munido dos documentos e também da nota fiscal deste produto para fazer a devolução é o que o pessoal do quarto batalhão está aguardando agora tem que vir depressa porque senão esse material vai ser incinerado e a polícia não quer ver esse material perdido criminosos da região da jaqueira do arranha-céu que estão aprontando e dando trabalho para os moradores e principalmente para a polícia estão com os dias contados informações que levantamos aqui do pessoal que não gosta da baderna policial vocês estão aguardando o proprietário desse material dessas porcarias comparecer de preferência com documento e nota fiscal para poder fazer a devolução é positivo Fábio estamos aqui apelando para quem for proprietário vem até aqui a central para poder fazer a devolução desse material porque na verdade estavam fazendo aqui uma incursão na grota do arranha-céu operação comando força táquica do quarto batalhão e o pessoal da asfixia e ao adentrar na grota aí os elementos correram deixar aí os pertences para trás e fizemos o recolhimento e trouxemos aqui para a central a polícia militar como sempre com um bom coração quer poder fazer a devolução porque fizeram essa apreensão rapaz infelizmente o proprietário não veio ser conduzido desta vez o senhor acredita que esse material distribuído nas ruas pode dar em torno de quantos reais dá para se fazer um cálculo com isso aqui em média em média uns mil e quinhentos reais isso bom se o vagabundo já pagou esse material ele está mais confortável se ele está em débito com o traficante a cabeça dele está valendo o prêmio com certeza alguém vai cobrar isso foi denúncia ou foi incursão normal dos senhores entrando naquela região da grota do arranha-céu não isso aí foi uma incursão é uma operação comando que está sendo realizada pelo CPC e foi justamente com o pessoal da polícia civil asfixia bom material tirado de circulação foi colocado inclusive aqui essa balança de precisão que está sem funcionar deve estar sem bateria mas esse material que vai ficar agora à disposição da justiça eles vão fazer um termo de entrega aqui e a polícia continua ainda monitorando aquela região da Xanda Jaqueira principalmente o quarto batalhão que recebe as informações e que vão montando operações até chegar nos criminosos dessa área e hoje o que a gente está observando é o seguinte que os moradores não estão ficando mais de bico calado o pessoal aos poucos já começam a ligar para a polícia e passar informações não é à toa que a polícia consegue chegar neste entorpecente ou no entorpecente que também foi aprendido com este casalzinho aqui do lado também tirado de circulação não são não tem ligação com essa droga mas também caíram aí com mais de 4 quilos e meio de entorpecente o que depender dos senhores vão apertar no pescoço da rapaziada quer dizer vão apertar o tráfico naquela área verdade que fiquem avisados a força tática do 4º batalhão ela está na rua e nós vamos voltar hoje nós não conseguimos pegar o cidadão mas nos próximos serviços com certeza vamos pegar tá aí o rapaziada da jaqueira perdeu isso aqui tem problema pode aparecer na delegacia o pessoal está aqui de braços abertos para poder receber vocês carinhosamente e dar aquele tratamento lógico que todo traficante merece daqui da delegacia vão direto para o resort lá na parte superior da cidade passar alguns dias curtiram o carnaval aquele bloquinho e tal sem maconha porque essa perdeu o malandro eita maconha vai lá buscar vai lá tá todo mundo te esperando lá vai lá buscar rapaz o pessoal da força tática do 4º já foi aí deixou já é já lá aí deixou com o pessoal da polícia civil eles estão lá esperando ô Lauro esse troço todo rapaz vai lá buscar cara seja abaixo agora vai lá buscar quero ver mas menino esse daí diz Lauro me inclua fora dessa eu prefiro me acertar com o traficante do que ir buscar lá mas vai pode ir vai corre pra lá vamos ver aqui nossos amigos na página do nosso facebook aproveita compartilha a página meu tv.verde SBT olha aqui atenção minha gente para tudo parem as máquinas porque chegou uma uma importante recomendação aqui no nosso facebook agora vai agora vai de acordo com o nosso Darlison Anthony só a baby look para salvar esse Brasil eita man marra baby look só você viu menino ó a Midiane Alves boa tarde boa tarde querida Ariane Santos manda abraço pra galera aqui no Ouro Preto grande Ouro Preto um abraço pra galera toda por aí Diogo Cedrinho manda um abraço pro meu tio Lauro Oi olha pega o número dele o baby o Zé Mané do Diogo Cedrinho querendo pegadinha com o Laura Diogo Diogo dá mais não Zé Zinho dá mais não sai fora vai é pega o beco ah Zé Mané escorrega você está esperando por quem mesmo baby look você me falou aí quem é o Darlison o Darlison o número dele ah sim Darlison você já está convocado a mandar o seu número pra salvadora do Brasil baby look minha nossa senhora ele já vai ganhar o abadá do nosso bloco qual o bloco baby look baby apertadinha então vamos fazer o hino vamos fazer o hino vou chamar você vai dar uma puladinha vou chamar você pro bloco da apertadinha vamos lá minha gente ah meu pai Yasmin de Belo manda beijo pra minha mãe a Vânia e os meus irmãos Deus te abençoe Laura desde Michelle Ferreira obrigado Michelle obrigado pelo carinho de todos vocês olhem pro intervalo cuidar da letra do hino no bloco da baby look apertadinha e volto já já pra dizer o seguinte ó nós temos informações sobre o início da fiscalização por vídeo monitoramento olha ele aí olha ele aí você costuma pegar seu celulazinho sair falando quando dirige costuma pegar a esquerda sem dar sinal queimar o semáforo ficar em cima da faixa de pedestre se ligue vamos mostrar que já já essa história já tá valendo dois minutos vou ali volta já baby look oi 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 oi